No primeiro semestre de 2006, eu percebi que a cada dia que passava, eu enxergava menos. A cada dia que passava, a luminária especial que eu usava na minha mesa já parecia não iluminar mais. A cada dia que passava, a lupa especial que eu usava para enxergar as coisas já parecia não aumentar as coisas tanto assim. Até que um dia, eu tive que virar para mim mesmo e dizer, Felipe, para de se enganar, você está certo. Aquela era uma condição que eu não podia mudar, isso é um fato. Mas eu podia mudar a minha atitude diante das coisas. E assim eu fiz. Encarei a vida de peito aberto e fui em busca dos meus ideais. Com a mesma vontade dos jovens que enxergam e sonham com uma vida melhor. E posso dizer que essa foi a melhor atitude que tomei. Eu fiz uma escolha. Decidi ser feliz. Decidi ir além. Deixei para trás a segurança que meus pais me davam e acreditei em mim. Na época, eles ficaram muito preocupados, pois eu nunca tinha sido testado realmente. Mas mesmo assim eu fui. Eu fiz uma escolha. E com muita luta, me formei em engenharia de produção na Universidade Federal de Ouro Preto, sendo o melhor aluno da minha turma, mas eu queria muito mais. Fiz um mestrado em Políticas Públicas na Universidade de Oxford, na Inglaterra. Fui eleito o primeiro deputado federal cego da história do Brasil, com um dos mandatos mais bem avaliados e produtivos da história recente do Espírito Santo. Com sete projetos de lei aprovados e três relatorias em plenário, fui considerado o melhor deputado do Espírito Santo e o quarto melhor do Brasil. Mais do que nunca, é preciso coragem para fazer diferente. Por isso, para deputado federal, vote Felipe Rigoni 4404.